E aí pessoal, World App Zero na área, beleza galera? Seguinte, notícia Rapidex, o PES 2017 Pro Evolution Soccer entrou em pré-registro na Google Play, então acesse o primeiro link aí da descrição e faça o seu pré-registro. É um dos melhores jogos de futebol, tanto mobile quanto console e o maior concorrente do FIFA, mano. Então o jogo vai vir sensationation. E se você é fã de futebol assim como eu, então já vai lá, faça seu pré-registro. Primeiro link da descrição, recadinho é muito rápido, mas já deixa seu like e avalia aí o vídeo. Tamo junto, eu fui!